Depois que tu partiu meu grande amor Morreu dentro de mim a esperança Sabendo que jamais tu vais voltar Mandei derreter as alianças E delas fiz uma pequena cruz Que no meu peito caigo como lembrança Cruz de aliança, oi, meu bem disposta Simboliza a cruz pesada Que trato nas costas, oi, um grande erro Este amor nosso, tento te esquecer Juro que não posso Nesse nosso caso de amor Não sei qual foi o mais prejudicado Você seguiu o caminho do erro E esse foi seu passo mais errado Por não condenar tua atitude Me sinto nessa cruz crucificada